Hoje, nesse episódio, estamos em Itucaeva, aqui num hotelzinho bem legal, um pouco diferente dos outros episódios, esse porque essa foi uma viagem bem de descanso, assim, saca? Aquela viagem de... porque esse canal, o Verão Livre, né? Realmente é a época do verão onde eu não trabalho, eu trabalho mais no inverno, apesar que agora eu tô querendo mudar isso, trabalhar o ano inteiro e viajar o ano inteiro, que aí fica mais legal, né? E devido às condições climáticas, a gente veio pra esse hotel aqui, preço bom, R$160,00, pra deixar o link aí. Meu, tem piscina coberta, tem academia, tem sauna, tem hidromassagem, tem uns caralho a quatro. A hidromassagem foi a única coisa que eu não consegui fazer. Academia também eu acabei não fazendo. Mas, valeu a pena. Confere aí com a gente. Ele fica bem perto aqui, né, de São Paulo. Olha aí, a Brasília Aquarela aí, ó. Trouxe a gente até aqui. Fica muito perto, cara. Dá uns 80 quilômetros de São Paulo aqui. Coisa de uma horinha de viagem. Olha só. A gente não andou pela cidade, a gente fez nada. A gente chegou aqui ontem meio-dia e hoje são duas da tarde e a gente tá saindo. Foi o que a gente fez, foi o nosso final de semana. Ficamos aqui nesse hotel. Pegamos uma piscininha, fui na sauna. Ficamos, dormimos muito, velho. Dormimos demais. E aí vocês vão acompanhar aí nesse episódio. E agora vamos pegar a estrada aqui de Brasília. Acho que esse também foi um negócio muito legal. Foi a primeira vez que a gente conseguiu, de fato, viajar pra Brasília, tá ligado? Depois de muitas alterações que eu fiz nela. Muitos consertos, só coloquei pneus novos, os caralho a quatro. A gente conseguiu viajar com ela e foi uma experiência legal. Inclusive, se você quiser conferir aí mais sobre esse carro, até o canal Brasília Aquarela, vou deixar o link aí. Que é focado nesse meu projeto aqui de um hotlook aí. Um carro extremamente barato, né? Utilizável, uso ele no dia-a-dia. Substituir o meu carro normal por ele aqui. Não pago seguro, não pago pv, não pago porra nenhuma. E faço tudo que o carro novo faz. Então, é isso aí. Então vem com a gente aí, acompanha. Não pago porra nenhuma. Não pago, não pago porra nenhuma. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Forte abraço, fiquem com Deus aí E acompanhe Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pô, bacana viu essa sauna hein É bem confortável Depois de um tempo que você fica lá dentro Você se sente bem mais relaxado Bom pra se alongar também Aí você sente que o corpo fica Puta Não sei se o cara tá muito confortável 40 graus aí Nossa, que delícia Lá fora tá aprovechando, chovendo Mas aqui dentro dá uma maravilha Tomaram Agora Saí de lá né Pra deixar o shopping termo que deu uma abrida na porta Esperei Até o Dá uma Entrestadinha né Liguei o chuveiro frio Esperei um tempinho pro corpo Se situar Aí vem pra esse aqui que é mais quentinho É bom Nossa, dá pra dar uma Boa, dá uma relaxada velho Esticar o gosto aí Tá bom Um pouquinho joia Só É bom Agora eu tô relaxado Muito legal isso aí Descubri pra que que serve a sauna Com estou? Cos Descubri pra ela Descubri pra ela theirmãe Uma ekspireta A segunda A segunda O motoboy, né amor, achou que era a nossa pizza, mas não é. Aí agora a gente vai ficar aqui esperando chegar o nosso motoboy, a nossa pizza. Nossa, mas não tem lugar lá, a gente pode comer na cozinhazinha ali, tá show. Agora é a hora da alegria, chegou a pizza, hein amor. Como é que é que você fala? Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Se inscreva. 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 Se inscreva.